Agora é lançar nas costas pro Bebeto, que bola, o Romani fechou, é pra ele, Romani, o Brasil, demoniado, Romani, jogada, Bebeto retribuiu o gol contra os Estados Unidos. Bebeto, vem com ela, vai com ela, Bebeto, faz agora o segundo liquida, isso, de bola e tudo, de bola e tudo, é dobra! De bola e tudo, de bola e tudo, tem mais sabor! 2x0, Brasil, Bebeto!